Olá, eu sou a Patrícia Salviano e nesse terceiro vídeo com o tema circo eu vou compartilhar duas canções, a música do Mágico e a música do Trapezista. Se você quiser conferir a playlist do circo, clique nesse card, desfrute! O Mágico Lá vem o Mágico com sua capa vermelhinha E canta o circo com seu mistério e sua varinha De repente da cartola sai um buquê de flor E num passe de mágica um lenço multicolor E viajamos juntos para o mundo de fantasia Lá vem o Mágico com sua capa vermelhinha E canta o circo com seu mistério e sua varinha Moedas de ouro somem quando giram no ar As cartas do Mágico começam a voar E viajamos juntos para o mundo de fantasia Lá vem o Mágico com sua capa vermelhinha E canta o circo com seu mistério e sua varinha No último momento anuncia o final Se escondendo em sua capa sensacional E num piscar de olhos o Mágico desaparece Cadê o Mágico? Estas canções fazem parte de um musical Um musical do circo São sete canções ao todo Que estou compartilhando com vocês no canal E em breve vou também lançar Um e-book sobre musicais Trazendo ideias de roteiro Canções e muito mais Trapezista Trapezista Balança, balança No alto sem parar Trapezista Empurra, empurra no ar Balança pra lá Balança pra cá Balança pra lá Balança pra cá Cuida para não cair Cuida para não soltar Cuidado ele vai girar Trapezista Balança, balança No alto sem parar Trapezista Trapezista E pulra, empurra no ar Balança pra lá Balança pra cá Balança pra lá Balança pra cá Cuida para não cair Cuida para não soltar Cuidado ele vai girar Trapezista Trapezista Espero que tenham gostado Dessas duas músicas autorais do circo No próximo vídeo vou compartilhar As duas últimas canções do musical A bailarina e o espetáculo chegou ao fim Não percam! Inscrevam-se no canal Clique aí no sininho musical E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!